E olha, na madrugada do domingo, a Polícia Rodoviária Federal fez uma grande apreensão de drogas da BR-262. Além de celulares, cartões de crédito e muito mais. Dá só uma olhada na reportagem do Israel Espíndola. Na madrugada do último domingo, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 100 kg de maconha na BR-262, aqui em Três Lagoas. De acordo com as informações, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava a fiscalização na rodovia quando deu a ordem de parada a um veículo de cor branca. O motorista, no entanto, ignorou esta ordem e empreendeu em fuga. Esta equipe, então, deu aí o acompanhamento tático por mais de 5 km. Em um determinado trecho da rodovia, o motorista acabou perdendo o controle, colidindo o veículo a cerca às margens da BR-262. Dentro do carro, 113 kg de maconha, 7 cartões de créditos de várias bandeiras, 3 celulares e uma maquininha de cartão. Dentro do veículo, além do motorista, um acompanhante de 31 anos, ambos da cidade de Campinas, no interior do estado de São Paulo. Eles acabaram confessando aos policiais rodoviários federais que pegaram o carro carregado com a droga em Ponta Porã, cidade vizinha a Pedro Rancabaleiro, no Paraguai, e que o destino do entorpecente seria Rio Claro, no interior do estado de São Paulo. Diante da situação, foi dado voz de prisão aos dois e entregue à Polícia Civil aqui de Três Lagoas. É, minha gente! Ô, ô, Pusserinha, a casinha caiu ali, rapaz, 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 os traficantes. Maia! Maia!